Bom, agora voltando aqui, né, vamos para o mar aqui, tá vendo? Nós vamos pegar só um pouco de mar aqui e depois essa é encerrada aqui, ok? Então nós vamos detalhar ele até aqui. Ok, olha só que bacana que fica, gente. Então o azul turquesa para mar não pode faltar. Se caso você não tiver, você pode usar o azul da Prússia com o verde Veronese, ok? Bom, primeiro a gente vai continuar por aqui, ó. Então quando você vê que ficou muita tinta assim do lado de lá, você puxa, traz para cá, ok? Então aqui eu quero deixar propositalmente um pouco mais escuro e vamos trazer para cá, ok? Mesclando sempre o azul turquesa. Não tem problema pegar um pouco do real também, não, tá vendo? Primeiro. Depois eu estou só preenchendo, mas depois o mar sempre nesse sentido vertical aqui, horizontal. Ó, lógico, acrescentando também, sempre um pouco do tom que nós temos lá em cima, ó. Tá vendo aqui, ó, precoce. Igual lá no céu, o primeiro, primeiro você enche. Primeiro, enchemos, né? Tá vendo uma coisa interessante os pãs? E tem lá em cima, eu também estou mesclando aqui embaixo. As cores, viu gente? Não esqueçam. Bom, só tem aqui uma. Então agora eu não posso alisar muito, porque você tem que lembrar que o mar tem muito movimento, né? Então, ó, eu vou mesclar um pouco, tá vendo? Aqui tem que estar alinhadinho, porque é o que dá o nível, né? Olha só que massa. Então, ó, vamos lá. Então, tá vendo que eu não deixo uma linha reta, simétrica, tá vendo? Ó, então agora aqui, gente, ó, eu vou jogar um pouco de Nápoles, que são os tons do céu, ó. Só para dar um reflexo, ó, o eléctrico, tá? Limpando, pegando. Limpando, pegando. Então, nós temos que ter um pouco mais claro aqui, ó, e já vai quase que pegando, ó, o tom dali, ok? Limpando, pegando. E aí? Vou fazer uns escurinhos, mas por enquanto eu já vou enchendo aqui, ó, só para dar um pouco reflexo, lá de cima, para nós, olha só que massa. Aqui pela beirada, sempre você bota um movimento assim maior de água, porque aqui é onde fica a arrebentação, então não vai confundir com um laguinho, né, uma piscina, porque tem movimento essa água, ok? Sempre movimentada. Aqui é bem próximo da água, tá vendo? Então ela não tem problema de manchar um pouco não, ok? E também tá com os tons lá de cima, quer dizer, tá tudo em casa. Aqui, meu, finalmente, ó, eu dou uma esticada. Depois vamos entrar com um branquinho aqui ainda. Trabalhando o término aqui da água, olha só que fera, nossa! Não se preocupa, eu coloco alguns pontos assim, ó, eu pontuo primeiro, tá vendo, ó, para fazer alguns movimentos e agora a gente vai, ó, mesclando um pouco, lógico, para não tirar essas, ou para não ficar essas linhas tão simétricas. E aí tudo aqui, o tempero é o seu, né, Lárcio? Também. Assim como nós fizemos com o, vamos fazer com, fizemos com o Nápoles, agora vamos fazer com um pouco do azul real, mesclado aqui, né, limpa-se e agora a gente harmoniza. Olha só que chique, bem? Tá mais um branquinho, você viu que aqui passou um pouco. O do azul não tem problema, olha lá. A gente vem e refaz, ó, o movimento. Ok? Agora vamos deixar o mar assim por enquanto. Precisa confirmar. Vamos lá.